A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que lhe não é o juro só que me amei E a me treta em que Eu sei que não tem de ninguém E a cana que eu não há vida Lá eu não lhe dou Ná gente que quê Amém. 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 Amém.